Você conhece alguém que gostaria de ir mais longe, de ter melhores resultados financeiros na sua vida afetiva, na sua saúde, na sua carreira, com você mesmo? Sim ou não? Deixa aqui pra mim nos comentários, eu quero interagir com você. Porque esse canal aqui de conteúdo da psicologia aplicada é pra você. E quanto mais você interagir, mais eu vou poder contribuir na sua vida de forma personalizada. Então de verdade eu te pergunto, você conhece alguém que gostaria de ir mais longe, ter melhores resultados? Esse é o tema do episódio de hoje. Vamos refletir por alguns minutos sobre desenvolvimento pessoal. Pra você ir mais longe, você precisa saber exatamente onde você quer ir. Imagina que seu cérebro é como se fosse um GPS e você simplesmente não pega o seu GPS e fala assim Vamos para frente, vamos para o futuro, eu não quero voltar atrás da minha vida. Ah, não é assim que funciona? O seu cérebro precisa de especificidade. Fiquei treinando pra falar essa palavra bonita desse jeito. Especificidade. O seu cérebro precisa de especificidade igual um GPS. Pra onde que eu vou? Qual é o endereço? Qual é o número? Qual é o local? Exato! Você simplesmente não entra no carro e fala, vou dirigir. Não, você sabe pra onde você vai. E aí, se você, na sua vida, na sua carreira, na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, você não sabe pra onde você quer ir, não vai parar em lugar nenhum. Eu gosto muito dessa frase que tá aqui no quadro hoje. Eu falei dela em outros episódios também. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível. Você precisa ter isso muito certo. A estratégia que você usou pra chegar até hoje onde você está, não é a estratégia que vai te levar pro próximo nível. É igual uma fase de videogame. Te trouxe até aqui? Não vai te levar adiante. Você tem que se desenvolver. Você tem que se aprimorar. Você tem que saber quais são os pontos que você precisa melhorar em você. Aquilo que são suas fraquezas. Aquilo que são até mesmo seus defeitos. O que você precisa lançar fora. O que você precisa adquirir. Competências, habilidades que você precisa adquirir. Como você sabe, aqui no canal eu falo muito sobre falar em público. E por que eu falo tanto sobre falar em público? Porque quando você fala em público, as pessoas veem o profissional que você é. Quando você fala em público, você dá pras pessoas a oportunidade delas te conhecerem. Só que uma falha é que quando as pessoas vão falar em público, elas estão tão tensas e nervosas que elas não conseguem se posicionar. Inclusive, se você quiser mais conteúdo como esse, no final vou deixar várias sugestões de outros episódios pra você. O ponto é que você precisa saber o que você quer, o que você tem que desenvolver, qual é o seu próximo nível. Especificidade. Aí eu quero ir um pouquinho além e falar de uns aspectos chaves que a gente trabalha dentro da nossa empresa, que é quando você vai trabalhar um objetivo, o seu objetivo precisa ser SMART. SMART é um acrônimo da língua inglesa, onde o S é de específico, o M é de mensurável, o A é de alcançável, o R é de relevante e o T é de time, de prazo. Quando você vai estipular qual é o resultado que você quer, qual é o objetivo que você quer alcançar, ele precisa ser SMART. Se ele não for SMART, você não vai alcançar. Vamos a um exemplo prático. Imagina que uma pessoa está insatisfeita na sua carreira, ok? E aí eu pergunto pra ela, qual é o seu objetivo? Qual é o seu próximo nível? Qual é o mais longe que você quer ir? Qual é esse resultado que você quer? E ela simplesmente responde pra mim que ela quer crescer profissionalmente. Crescer profissionalmente é vago. Ainda que tá bom, né? É positivo o objetivo. Podia ser pior, podia ser negativo. Ah, eu não quero ficar pra trás. Um erro já é quando as pessoas vão estipular o objetivo e elas colocam esse objetivo no negativo. Ah, eu não quero engordar, eu não quero ficar pra trás, eu não quero ser chifrado. Hã? Pois é, tem várias pessoas que tratam o objetivo de forma negativa. Ela não sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela não quer. Não adianta saber disso não. Tu tem que saber o que é que você quer. O seu objetivo precisa ser positivo. E depois, smart. Específico. O que você quer na sua carreira? Ah, eu quero me tornar diretor da área comercial. Ok. Hoje você é o quê? Qual é o estado que você tá hoje? Vamos saber quão distante você tá do objetivo que você tem. Mas, sou o seu objetivo? Eu quero ser diretor comercial? Legal. De qual empresa? De qual segmento? Ah, eu quero dar palestras. Que tipo de palestras? Aonde? Quanto você quer ganhar? Você quer viver disso? Não? Sou palestras voluntárias? Precisa ser smart. Precisa ser específico. Precisa ser mensurável. Eu consigo mensurar? Uma pessoa chegou ao cargo de diretor comercial? Consigo. Agora, eu consigo mensurar? Ela melhorou de carreira? Não. É subjetivo. Precisa ser mensurável. Precisa ser alcançável. Se a pessoa chega pra mim e fala assim, Gi, eu quero ir pra lua. E pra lua é alcançável? Óbvio que alcançável já foram. E mesmo que alguém nunca tenha realizado o objetivo que você quer, ainda assim é possível. Porque não quer dizer que ninguém nunca fez que não é possível de ser feito. Então, você precisa também estipular um objetivo alcançável. O R de relevante é porque o seu objetivo precisa ser importante. Se o seu objetivo não for importante, você não vai entrar em ação. Você vai continuar aí com o bumbum na cadeira e não vai fazer nada de diferente. Se você fizer as mesmas coisas, você não vai alcançar um resultado diferente. Einstein disse, é insano uma pessoa querer ter resultados diferentes se ela tiver os mesmos comportamentos. Mesmos comportamentos conduzem aos mesmos resultados ou resultados ainda piores. Por que resultados piores? Porque muita gente aí vai estar inovando, vai estar fazendo coisas diferentes, vai estar se desenvolvendo e você vai estar lá na mesmice. Então, as chances são que o seu resultado vai ser ainda pior. Seu objetivo é relevante? Seu objetivo é importante pra você? O suficiente pra fazer você levantar e ir lá entrar em ação? Fazer acontecer? É. Ok. Estipula um time, um prazo. E tem que ser específico. Ai, dia 5. Dia 5 tem todo mês. Ai, ano que vem. Todo ano tem ano que vem. Específico. Do dia, mês e ano, se possível até o horário. Então, pra você alcançar novos resultados, pra você ir ainda mais longe, você precisa começar formulando exatamente pra onde você quer ir, qual é o seu próximo nível. E aí eu te pergunto, que aprendizado você tem com esse episódio de hoje? Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou amar interagir com você. E compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo incrível. Beijos. Fique com Deus. Se você ainda não fez o download do meu livro gratuito, onde eu ensino como é que a pessoa fala em público de forma poderosa, vou deixar aqui o link pra você fazer. Aproveite enquanto esse livro está gratuito pra você aqui. Combinado? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau.